Em Ariquemes, meu amigo Rinaldo Moreira tem informações sobre o multirão de perícia que deve ser realizado agora nos próximos dias. Você que está com pendência, está com necessidade de atualizar justamente estas questões diante do NSS, é bom ficar atento à informação que o Rinaldo tem para nós a partir de agora. Rinaldo, está contigo, meu irmão. Muito boa tarde mais uma vez. A gente está tentando reestabelecer o contato com o Rinaldo, está lá na sede, inclusive, do NSS no município de Ariquemes e a previsão é que agora, dia 30, tenha um multirão para dar celeridade a esses atendimentos, pessoas que já aguardam há algum tempo essa fila de espera para ter as perícias realizadas. Muitos perderam o benefício, muitos precisam ir em busca de receber o benefício de alguma forma e aí devido a esta grande demanda e o baixo índice de profissionais deste segmento para fazer as perícias, a gente tem um gargalo muito grande a ser preenchido aí. Rinaldo, como é que está essa previsão aí? É dia 30 agora esse multirão? Exatamente, Adilson. Esse multirão acontecerá no próximo dia 30, das 8h ao meio-dia, aqui no NSS do município de Ariquemes e é para aqueles que já têm agendamento feito, mas precisa fazer o reagendamento. A remarcação para essas perícias aqui do município. Nós vamos conversar com o Fortunato, ele que é gerente da agência do INSS aqui do município de Ariquemes e traz algumas informações sobre esse multirão. Como vai funcionar o multirão no próximo dia 30? Dia 30 a gente vai recepcionar os segurados que estão agendados, com o documento de identificação e os documentos médicos. A gente vai fazer uma migração no novo sistema para poder atender na teleperícia. Aquele que já tem uma perícia marcada para Ouro Preto, Porto Velho, Jaru ou até Cacual, ele vai vir, vai apresentar os documentos, a gente vai fazer a inclusão desse documento no sistema e fazer a remarcação para ele ser atendido em Ariquemes. É acelerar o atendimento desses que estão na fila de espera? A gente vai ofertar as vagas que já tem aqui, a partir de janeiro tem vaga aqui. Enquanto tem pessoas aqui de Ariquemes aguardando perícia para junho, julho em Ouro Preto, ele vai ter a oportunidade de poder fazer a perícia dele aqui e mais com a data mais próxima. Como funciona esse sistema de teleperícia e quantos atendimentos mais ou menos são realizados em cada vez que vocês abrem o atendimento? Aqui na agência são dois dias na semana, terça, segunda e terça. Cada dia o perito atende 24 perícias e vai ter permanente esse serviço aqui na agência, né? Então, assim, sempre vai ter vagas, só que precisa dessa adequação do sistema antigo para o novo para que a gente consiga fazer essa remarcação. E a gente escolheu o sábado para poder atender com calma o segurado, porque nos outros dias já tem atendimento, tem avaliação social. Explique para a gente o que é o sistema antigo. Pessoas que fizeram o agendamento, até que dia é considerado sistema antigo? Olha, até outubro desse ano era utilizado o sistema SAB, né? E aí eles passaram para o CIB, o sistema que já fazia o do LOAS, né? E agora todas as perícias são feitas no CIB. E a teleperícia, ela só atende no CIB. Então, assim, a gente vai fazer uma migração no sistema para poder remarcar. Porque se hoje a pessoa ligar no 135 e pedir para remarcar para Iquemes, o 135 não consegue porque não fez a migração ainda. Aí a gente faz a migração e faz a remarcação. Ok, muito obrigado ao Alexandre Fortunato, ele que é gerente da agência do INSS aqui do município de Iquemes. E quando nós estávamos fazendo a escalada para a abertura do programa, você me perguntou sobre esses cartazes que estão aqui. Eles são, Adilson, feitos por crianças autistas que são atendidas aqui no INSS. E para que eles possam ter aquele momento de tranquilidade, o INSS do município de Iquemes preparou um espaço especialmente para eles, com brinquedos e até mesmo os artigos para pintura desses quadrozinhos que já estão sendo expostos aqui no INSS. Adilson. Rinaldo, e uma bacana disso tudo, além de ser recreativo, né? Porque as crianças, elas são muito elétricas, né? Elas têm uma necessidade de movimentação constante. Fica aí fazendo essas atividades e aí gerou uma curadoria, né? Porque a gente tem aí uma exposição, ficou muito legal. Parabéns à iniciativa da gestão do INSS em Iquemes. Acho que pode-se virar um modelo aí para as repartições públicas, principalmente aquelas que têm um atendimento mais focado, inclusive, nessas crianças especiais, né, Rinaldo? Muito legal. Sabia que você ia trazer essa informação para a gente? Adilson, já está sendo utilizada em outras agências do INSS, do Estado de Rondônia e até mesmo do Amazonas. Volto contigo, uma excelente semana para você e vamos para a luta. Aula na multa, valeu, grande, Rinaldo, abraço.